Depois de vários furtos, um ladrão foi identificado pelos comerciantes lá em Divinolópolis. É isso mesmo, Sandro e Akelson? Divinópolis, não é isso? Divinópolis, o centro-oeste do estado. É a terra do Rafael. O Rafael conhece Divinópolis como a palma da mão, né, Abael? Então, e ele foi flagrado, você vai ver, inclusive pelo circuito de segurança. Ele não foi e nem vai ser preso. Por que será que ele não foi e nem vai ser preso? Será que é um ladrão diferente lá em Divinópolis? Põe no ar. O cliente de quatro patas, na verdade, é um ladrãozinho bem corajoso. Nem se importou com as testemunhas e furtou um biquíni. A vendedora foi atrás. Meu patrão que viu, primeiramente, né, ele sentado na poltrona estava e ele ficou tranquilo. E eu saí esbenhada como uma doida atrás do cachorro. Dani disse que ainda teve que negociar a devolução do produto furtado. Bati o pé pra ele, falava assim com ele, assim, solta, solta. E ele não queria soltar de jeito nenhum. Eu acho, assim, que ele ouviu por aí que as nossas peças é uma peça boa, de qualidade boa, tem preço bom também. E queria levar por todo jeito a peça nossa, sabe? O caramelo, como é chamado pelos comerciantes, é conhecido por aqui e já fez outros crimes, viu? Mesmo sempre identificado, ninguém tem coragem de entregar esse meliante pra polícia. Aí, ele segue colecionando crimes, saindo sempre impune e acredite com muito carinho e fazendo a alegria de todos. Ele já furtou a bolsa das meninas da Alain. A gente falou assim, gente, cadê o tapete? O pessoal tá roubando tapete, não é possível. Aí nós saímos lá pra fora pra procurar o tapete e quando a gente olhou, né, procurando o tapete, a gente olhou, ele tava deitado em cima do tapete na loja da frente. Por enquanto o caramelo está foragido, será que está preparando mais algum crime? Ele é um cão ladrão, literalmente, porque o cachorrinho danado, viu? Ele é muito custoso.